Olá. Boa noite, pessoal. Meus amigos, meus inscritos. Enfim, está tudo bom. Eu existo uma live e eu quase não pude falar, porque eu estava muito afora. Não apanhei chuva nem nada, mas já estava. Agora estou melhor. Eu tomei mero bocadinho e eu melhorei. Eu venho pedir um favor. Eu não vou demorar um motivo. Não. Venho pedir um favor. Não venho pedir dinheiro. Se pedisse alguma coisa, pedia, não. Não tinha vergonha, não. Mas, não. É um favor. Para mim, vale mais até do que o dinheiro. É sinceridade. Por favor, é o seguinte. É sinceridade. Não há nada mais bonito que uma pessoa ser sincera. E ser sincera não quer dizer que nós deixamos de contar a nossa vida. Não. Cada um tem a sua vida. Se, na realidade, sente a necessidade de contar alguma coisa, ou não. Mas, não é estar a esvanjar por aí a vida. Nem eu me interessa, entre aspas, da vida de ninguém. Ele interessa-me de todo ser humano. E vocês também, que eu sei. Porque nós, de manhã, já não vou falar de mais nada. De manhã, quando nos levantamos e quando nos deitamos, eu ando muito fraca. Estou assim, em comunhão com o Senhor e assim, mas as minhas orações têm sido assim mais de manhã. E à noite, para você ser sincero. Não vou estar a mentir. Ou às vezes, de noite, só o Senhor acorda, não é? Também oro. O Senhor me faz a irmã uma pessoa ou outra. Sabem que eu tenho uma irmã. Faleceu uma na beijão de Natal e tenho outra já. Também, né? Vai fazer um ano. Se Deus quiser. Vegetal. E um sobrinho também, de 57 anos. E a minha irmãzinha e eu não a vejo há muito tempo. Porque, enfim, coisas da vida, de família, não é? Choro. Choro. Choro muito. Às vezes penso que o Senhor já a levou. E claro que não. Ali está o corpo. Não vê, não fala. Não come. É que acho que é uma seringa. A outra eu vi como estava. Visitei na sexta. E ela faleceu. Sexta. Sábado, domingo. Faleceu. Passado menos de 48 horas de hoje. Dia 22. E ela faleceu no dia 24. Na noite de Natal. Para fazer um ano. Para as coisas. Se Deus quiser. E por tal motivo. Eu fiquei. Muito. Não há uma roupa voltada com nada com ninguém. Mas foi a primeira irmã. Que o Senhor recolheu. Esta é uma serva de Deus também. A minha irmã, a outra não era batizada. Era romana. Mas era uma pessoa muito humana. Muito humana. Muito, muito humana. Fazia muitas visitas aos pobres. E assim, e o Senhor é que sabe. Quem vai salvar? Às vezes podemos andar aqui a bater com a mão no peito. E nem fazer nada. Bem que o Senhor recolheu ela. Para mim. Nem sei. Porque vocês sabem. Eu disse sempre assim. Natalzinho assim. Eu estava até pergosto. Por causa do meu genro. Que é de mentir. E assim. Porque para mim Natal. Eu fico muito triste. Muito pesarosa. Porque acho. Cada um tem o seu. Perdoai-me. O que faz o Natal? Acho que é muita hipocrisia. Para ser amigo. Tem que ser todos os dias. Não é? Agora dar tudo num dia. E depois o outro ano. Todo ano. Andar ao boxe. Mesmo seguir ao ginásio. Não adianta para mim. Não cola. É ver se é Natal todos os dias. Ou nenhuma ver se é todos os dias. Não é? Mesmo que não. Andar tititi na casa dos outros também não. Para mim não. Minha mãe nunca me deixou. Pronto. Mas pronto. É isso. Quero se dizer. E ele aí nunca mais esquece. Muito bem. Muito bem. Eu tenho perda de pressão. Isto e aquilo. Pronto. Mas rio. Mas agora eu tenho de luto. Eu amo. Talvez. Não é uma negação. Não é a senhora sagrada. Para já. E acontece que. Vêm aqui pessoas à live. É sobre a live. Eu quero falar. Aqui pessoas à live. Que iam. Eu digo. Quem tiver cinco minutinhos. Eu agradeço. Que rolem. E agradeço. Os joinhas. E hoje dizem-me assim. Para quem não puder vir. Ninguém obriga. Ninguém a vir. Porque eu às vezes nem digo que vou. Nem é que não vou. E às vezes. Só tempos e tempos. Coloca até os joinhas. Só tempos e tempos sem aparecer. Às vezes nem apareço. E venho à minha vida. Outras pessoas com quem eu nunca interagi. Eu ponho. Porque precisam de horas. Porque ouço. E também faço isso. Não esquece. Mirar-se para mim. E dizer. Eu vou rolar. Eu vou rolar a sua live. E às vezes assim. Ah. Está com todos os telemóveis. Eu vou ter televisão. Até. A televisão. Tem umas horas. Não é? Umas horas. E aquela por sempre. Uma coisa muito. Foi muito cara. Apesar de acharem mais baratas. Aquela foi muito cara. Mas eu rolo. Se pegar. Rolar e rolo. Não rolo. Rola aqui. Rola. Agora prometerem. Onde me prometeram? Hoje. Mas já fui ver. Tinham tirado umas poucas horas. Vejo a sua live. Uma hora e doze minutos. Sabem com quantas visualizações? Dez. Pois bem. Hoje por acaso ainda nem veem ninguém. Vejam. Aí eu vou para rolar e tal. Pense assim. Eu rolo um bocadinho. Ou então não funciona. Na realidade. Se você rolar. Eu vou rolar um bocadinho. Dez minutos. Um quarto de horas. Cinco minutos. E pronto. Agora aí eu vou pôr de princípio ao fim. Outro dia prometi um amigo. Que eu rolaria a live. Carreguei. Eu já vos disse. Eu não pôr no ar ainda. O que eu fiz na minha sala de visita. E eu disse que rolava. E deitei-me. Por sobrou o sofá. Ou coisa. Telema lá. Quanto não foi na televisão. Foi na televisão. Telema lá. 100%. Eu rolou. Duas horas e meia. Deitei-me direitinho. Eu digo. Isso é. Se quiser mais. Mais seria. Não é. Nem que fosse até acabar. E quando ficava até aqui. Assim. Eu meia aqui assim. Muito tempo. Muito humano. Eu rolava ali na televisão. Eu rolava no palha. Um móvel. Um móvel. Por isso. Façam isso. Façam. Eu não peço. Não peço. Ai role. Se quiserem rolar. Mas não é sempre. Sempre que eu peço. Mas. Eu agradeço mais. Que eu não role. Até que prometo. E não faço. Está bom? Pode ser assim. Com mais molho não. Com menos molho também não. Está bom. Está bom sim. Eu podia falar. Minha live hoje. Eu podia falar. Despedimos depois. Para o cantinho da Manda. Um beijinho. E para a outra pessoa. Que também lá foi. Um beijinho também. E para todos. Pronto. Mas não façam isso. É tão feio. Além de ser feio. Não é feio. Para mim. É feio. Não é? Mas. É mais feio. Para quem não sabemos. E quem nele crê. E eu há. Está bom? Tente paciência. Um recadinho. Não, não, não. Não é duro. Não estou a ser. Inconveniente. Não estou a ser. Aborrecida. Não é? Estou a dizer uma verdade. Porque eu rolo. Porque quero. Ninguém me pede. Atenção. E eu também. Não peço. Às vezes. É que na brincadeira. Que eu vou dar. Assim como tudo. Ai. Eu vou rolar. E não rolando não. Porque eu não pede nada a mim. Está bom? Assim. É isso. Já se passaram nove minutos. Eu hoje. Não podia não me falar. Amanda até me disse assim. Não se entende nada. Do que se diz. Tanto que não tem ninguém. As visualizações. Eu quando vi. Até fiquei assim. Meia tatá. Hoje fui ver. Meia tatá. Fiquei. Os likes. E as visualizações. Dos vídeos. Também é. É. Primeiro uma hora. Ou duas. Depois acabou. Também. As inscrições. Meus amigos. Inscrições. Sem visualizações. Não está armada. Que me adianta ter. Dois mil e quinhentos. Assim. Dois mil e novecentos. Dois mil e novecentos. Qualquer coisa. Não adianta nada. Né? Está bom assim? Está? Então. Uma boa noite. A paz de Deus. A paz de nossos senhores. Jesus Cristo. Como cada um. Se saúda. Pior. Com a paz de Deus. Deus mesmo. Pai. Filho. Espírito Santo. Os três cabos unidos. Pai. Filho. Espírito Santo. As três pessoas. Da Santíssima Trindade. Nós sabemos. Não é? Isso é a mesma coisa. E nós cremos no Deus vivo. E Deus é Jesus. E Jesus é Deus. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Se nós não sentirmos aquele calorzinho. Aquela coisinha aqui. Assim como nos joelhamos. Temos a certeza que Ele não está conosco. Quando fazemos a oriônia acontece. Quando eu faço alguma maneira. O joelho. O joelho tem que estar há muito tempo ali. De perdão. Qualquer coisa que fiz. E dizer. E corta uma reina. Não é para reina. Para poder sentir o Senhor. E pedir que Ele me perdoe. Por isso é para isso. Meus amores. Deus abençoe a todos. Uma santa noite. Quinta-feira. Não sei quando vai para o ar. Mas depois irá. Está bom? Deus abençoe a todos. Uma noite. Maravilhosa. Assim. Assim. Como Jacó. Quando viu aquela escada. Os anjos subir. E assim. Já teve uma vez. Agora não. Já teve uma vez. Um sonho. Os anjos. Jacó está muito tempo. Os anjos assim. Subir. E assim. Mas isso não quer dizer que eu vou para o Senhor. Nós sabemos que não. O Senhor mostra-nos que é poderoso. Que tem todo o poder. Mas aí. Até o resto. Eu só peço a Deus para não chegar. Porque. Cuidado o tempo. Não chegar até aquele dia. Mas nós também não sabemos quando é aquele dia. Não é? Mas hoje. Eu tenho pena por causa dos meus filhos. Dos meus netos. O Senhor diz que nós não nos devemos preocupar com isso. Não é? Não é verdade? Pronto. Da gente quando passar dos 60 anos. Meus amores. O que é que esperamos? Quem de novo não foi? De velho. Não escapa. E eu sei de onde parece mais velha. Trilha anos. Ou quarenta. Meus amores. Um beijinho no nosso coração. Tchau. E. O nosso like. Tá bom? Deus abençoe a tua divinção. Tchau. Tchau.